Então vamos ao quadro de perguntas e respostas de hoje, e eu recebi muitas perguntas nesses últimos dias, e a mais feita, de longe, tanto que eu nem vou citar ninguém particular aqui, porque foi a pergunta mais feita de todas, é se vai haver uma guerra mundial, se vai haver a terceira guerra mundial agora por causa dos atos do Trump contra o Irã, e se isso pode degringolar para uma guerra global. Eu espero estar certo na minha previsão, mas eu acho que tem pouca chance de haver uma guerra global envolvendo vários países. Não acho que o Irã vá fazer um ataque frontal aos Estados Unidos de modo a escalar essa guerra, embora o Trump tenha ameaçado já ontem o Irã, dizendo que tinha 52 pontos estratégicos culturais do país que eles podem atacar caso o Irã retalhe ao assassinato do general Soleimani. Então eu acho difícil, porque quando você estuda o contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vê que tinha complexas redes de alianças naquele período, no caso da Primeira Guerra em particular, e no caso da Segunda Guerra você tem uma série de invasões que o Hitler fez ao redor ali da Alemanha, anexou a Áustria, invadiu a Polônia, ou seja, foi alguém que realmente iniciou uma série de ataques ali, e isso teve uma resposta. Então eu não sei de fato se nesse momento, século XXI, a gente tem um cenário parecido com o que tinha no começo do século passado. Espero estar certo, mas a gente tem que esperar para ver. Eu acho que o Irã não vai fazer nenhum tipo de ação que leve a uma reação direta contra o país, mas o Trump é imprevisível. O Trump é um cara também que vai pelo instinto dele, surpreendeu o pessoal do governo dele ao fazer esse ataque contra o general, ou seja, não dá para imaginar muito os rumos disso. Não estamos num momento normal no mundo, esse é o fato. Mas se isso pode escalar para uma guerra global, não sei. Não sei, acho que não. Bem, essa foi a primeira pergunta. A Áurea Júlio fez uma pergunta aqui. Às vezes você não sente vontade de pular da borda da terra plana? Olha, Áurea, não tenho vontade, não. Eu não me desespero desse modo, assim. Eu sou pessimista, eu vejo de maneira bastante negativa as coisas que se dão ali, mas eu não tenho esse tipo de situação desesperadora de querer me jogar da terra plana, não. Não tenho. O Márcio Ribeiro perguntou Qual matéria mais te marcou na faculdade? Bem, eu fiz todas as disciplinas de estética, ou seja, envolvendo a questão da arte, da obra de arte, da produção artística, do que é o belo, o sublime. Então, era a disciplina que mais me atraía na universidade. E teve uma em particular que foi que me abriu as portas para o Foucault, que foi a Antropologia Filosófica, que era uma disciplina que estudava alguns autores contemporâneos e que vinculava a filosofia com outros campos de pensamento, outras disciplinas. Então, foi interessante. Então, foi interessante mesmo. A Janine Viana perguntou aqui para mim Henry, me nota. Bem, estou anotando. Qual é a tua altura? E da tua esposa? Eu acho que vocês são bem baixinhos. Um salve de Udine, Itália. A gente não é baixinho e nem gigante. Eu tenho 1,74 desde a última medição. Dizem que quando você vai ficando mais velho vai encolhendo. Eu tenho 1,74 e minha esposa tem 1,68, se não me engano. Então, normal, mediano. A Daya Silva perguntou. Quantas línguas o Filipinho fala? O Filipinho fala espanhol, que a gente está na Espanha. Ele está estudando aqui. Fala português muito bem. A gente fala português em casa. Ele fala inglês. E ele tem aprendido também o valenciano, que é a língua da região aqui. Que é uma coisa meio inútil, que dá briga na escola, porque muitos pais não falam valenciano, mas se você quiser trabalhar aqui em órgãos públicos, em certos segmentos aqui na sociedade, você tem que falar o idioma local, o que é um absurdo para mim. O Renan Barbosa perguntou. Você considera que os governos petistas tinham um plano de se perpetuar no poder? Olha, Renan, quem não tem plano de se perpetuar no poder? Se a pessoa quer o poder, quer chegar ao poder, geralmente ela não quer deixar o poder para trás também, não. O Bolsonaro também tem plano de se perpetuar no poder. Tanto que ele já fala em reeleição. Ou seja, quem quer o poder, quem almeja o poder, é porque não quer abrir mão depois. Então todo mundo que se aproxima do círculo de poder é porque gosta, tem tesão por isso. O Rodolfo de Iraque perguntou. Por que a morte de Deus inaugurou a modernidade? Olha, Rodolfo, até onde eu saiba, o que inaugurou a modernidade no pensamento, como na filosofia, foi o Código Cartesiano. Penso, logo existo, que é quando o sujeito se volta sobre si mesmo e passa a se pensar como o intérprete do mundo, como quem age sobre o mundo e quem, através do conhecimento, abre os caminhos para a ciência e para entender a verdade. Então essa é a modernidade histórica e filosófica. Talvez você fale sobre a contemporaneidade, mas eu não sei se a morte de Deus seria isso, quem inaugurou isso. Não sei. Eu acho que, para mim, o que inaugurou a contemporaneidade é a fragmentação da nossa percepção de sujeito. É a dissolução do sujeito, na verdade, do Código. O William Werner perguntou. Gosta de mitologia grega? Eu gosto bastante, William. Quando eu era adolescente, eu estudava bastante, eu lia sobre mitologia, fazia a árvore genealógica dos deuses. Eu adoro. Eu gosto bastante. Tanto que eu traduzi a Teogonia do Exíldo, que é um livro clássico sobre a origem dos deuses gregos. Então eu gosto bastante. A Ana Cláudia perguntou aqui. Olá, Henrique. Obrigada por ser um respiro de sanidade nos meus dias. Sobre a pergunta. Você já pensou em fazer um podcast? Já me pediram muito isso, Ana, mas eu não sei se eu tenho tempo para fazer isso. O ritmo aqui é frenético e eu não sei se eu sentaria aqui para fazer um podcast. Não sei. É difícil, é difícil. E eu não sei também qual que é o público. Não sei. Realmente nunca pesquisei sobre isso e não sei se... Não sei. Não sei dizer. A Camila e Rebeca Nascimento perguntaram aqui. Você já se arrependeu de ter postado algum vídeo por ter mudado de opinião? Arrepender de publicar um vídeo, não necessariamente. Porque geralmente, quando eu gravo um vídeo, eu já ponderei bastante sobre o assunto ao ponto de vir aqui sentar e fazer um vídeo. Tiveram dois casos aqui no qual eu cheguei a gravar um vídeo e depois, na hora de assistir e editar o vídeo, eu falei assim, hum, não vou publicar esse vídeo aqui porque as pessoas não vão entender o que eu estou dizendo. Não no sentido de não entender porque é difícil o conteúdo, mas porque pode ser ambíguo e pode dar margem para a interpretação de algo que eu não quis dizer. Então, às vezes, eu me autopolicio, me autocensuro, né? Eu vejo aqui, hum, isso aqui não vai dar certo. Ou eu corto um trecho do vídeo que eu falei alguma coisa que pode dar margem para... Não sei. para a má interpretação. Porque é muito difícil. Você falando claramente aqui já é difícil. Imagine você falar alguma coisa mais ambígua ou irônica ou sarcástica. Pode ser que confunda as pessoas e a gente está num mundo em que tudo pode se votar contra você. Mas mudar de opinião é normal. Tem vídeos que eu publiquei anteriormente que já não pensam a mesma coisa. É óbvio. Passado dois, três anos, a gente muda, a gente estuda, a gente aprende coisas novas. Então, não vejo isso como algo negativo. Eu já cheguei a fechar vídeos antigos aqui porque me pareceram desnecessários os vídeos. Mas não é bem arrependimento. Simplesmente já ficaram datados aquilo ali e já não representa muito aquilo que eu penso hoje. O RH perguntou para mim aqui. Henry, em 2020 é nova era do seu canal? Três vídeos por dia? Olha, eu comecei o ano fazendo três vídeos por dia. Não sei se eu vou conseguir manter esse ritmo porque é pesado o negócio. É o dia inteiro produzindo vídeos. Mas tem tanto material, tem tanta coisa acontecendo que eu senti que dois vídeos só não estava dando conta disso. Pode ser que eu mantenha três vídeos ao dia durante uns dias, depois outros não. Pode ser, não sei. Vamos ver. Vamos tentar. O Gelone Rocker perguntou Qual o fator-chave que você ligaria ao seu crescimento no YouTube? Eu acho que boa parte do crescimento no YouTube foi sorte, Gelone. Porque eu fazia o canal desde 2015 e de repente, de um momento para outro, o canal estourou. Então é sorte. Não sei. Não sei se tem algum segredo, algum elemento aqui que diferencia dos demais. Porque tem muita gente boa fazendo canais parecidos, com assuntos parecidos. Então eu não sei dizer. Acho que é sorte mesmo. O YouTube olhou para mim aqui. Os deuses do YouTube olharam para mim e me privilegiaram, mas não posso dizer que seja alguma coisa particular sobre mim ou sobre aquilo que eu faço. Talvez vocês possam me dizer melhor sobre isso. O Rogério Souza perguntou aqui. Henry, você prefere Star Trek ou Star Wars? Eu diria Star Wars, mas eu sinto que as novas trilogias, a segunda trilogia principalmente, foi um fiasco. Foi um fiasco. Foi uma catástrofe. A terceira trilogia agora, mais ou menos, assim, difícil. Então, acho que hoje talvez fosse Star Trek porque apresenta reflexões muito mais profundas e muito mais interessantes do que Star Wars. Star Wars virou pipoca agora. Você vai no cinema e come pipoca, você come Star Wars junto. A Mayane Matarazzo perguntou para mim o seguinte. Acha que um dia o Brasil pode se tornar um país de primeiro mundo? Olha, a probabilidade existe. Não é impossível. É difícil. Eu imagino que nós aqui, eu, você e todos que estão assistindo o canal aqui, não veremos isso. Não veremos um dia o Brasil, país de primeiro mundo. Se isso acontecer, pode demorar um tempão ainda. Porque depende muito de vontade política, depende de uma conscientização social da população, depende de interesses internacionais também. Ou seja, não é algo espontâneo. O Pablo Teixeira Ramalho perguntou para mim aqui. Olá, Henrique. Manda um abraço para todos de Valença, Rio de Janeiro. Um abraço para Valença, Rio de Janeiro. Gostaria de saber o que você acha dos e-readers. Já utilizou ou utiliza algum? Grande abraço. Eu uso, eu tenho dois aqui. Esse aqui está sem bateria, porque é o primeiro que eu comprei, que é um Kindlezinho normal, está sem bateria. E eu tenho esse aqui, que é o que eu utilizo mais, que é um Paperwhite. Para mim, mudou bastante meus hábitos de leitura, porque eu já estava meio que lendo pouco, sabe? Assim, você fica muito... Você está com o celular na mão, você fica muito disperso, o tempo todo olhando outras coisas. Eu lia muito no computador, mas também fica disperso. Então, o e-reader me ajudou a manter um hábito de leitura, de sentar e ler um livro. Então, isso fez com que eu voltasse aos bons tempos de ler bastante. E agora eu voltei a ler bastante livro impresso também. Voltei a ler bastante livro em papel mesmo. Porque, realmente, é uma questão de retomar certos hábitos. A gente fica muito distraído com esse mundo digital, o tempo todo vindo a notificação, apitando o WhatsApp, Facebook lá, aparece a notificação, depois tem no Twitter. Então, você fica o tempo todo olhando outras coisas e você não se dedica lá a sentar meia hora por dia para ler um livro. Então, para mim, foi importante essa disciplina de pegar um e-reader, um Kindle, que não é conectado a nada, que você senta e lê um livro. Ajuda. Ajuda no hábito de leitura. E sem contar que eu tenho 400 livros ali dentro. Eu tenho mais livros dentro do meu Kindle aqui do que eu tenho na minha biblioteca inteira, em casa. Então, isso ajuda também. Você viaja, tem um monte de livros para você ler. O Matheus Mesquita perguntou o seguinte. Oi, Henry. Após a publicação do primeiro livro, você se sente mais confiante para publicar um segundo ou a insegurança aumenta? O primeiro livro é o mais doloroso, para você produzir, para você conceber, para você publicar. Então, depois, o resto é consequência. Você fica com muita insegurança porque você não sabe quem vai ler o teu livro. Como as pessoas vão receber o seu livro? Se vai ter críticas, se vão gostar ou não. E quando você publica o primeiro livro e ninguém lê, daí você fica mais tranquilo. Você parte para o segundo sabendo que ninguém vai dar muita bola. O Raí Rezende perguntou o seguinte aqui. Em uma porradaria até a morte, quem venceria? Nietzsche ou Sócrates? Olha, Raí, eu não tenho dúvida nenhuma que o Sócrates venceria porque o Sócrates, bem, como o grego que ele era, o bom atendente que ele era, fazia ginástica, praticava esportes. Sócrates participou da guerra do Peloponeso contra a Esparta, foi reconhecido por sua valentia em campo de batalha. Então, o Sócrates daria um pau sem dúvida nenhuma no Nietzsche. O Nietzsche era doentio, enfermiço, vivia de cama, tinha uma série de problemas físicos, de saúde. O Sócrates trucidaria o Nietzsche. O Vinícius Vale dos Reis perguntou quais foram os dias mais felizes da sua vida? Olha, Vinícius, eu não posso dizer, assim, que minha vida seja infeliz. Pelo contrário, eu tenho uma vida bastante boa. Hoje em dia é um dia muito feliz na minha vida, assim, esse período na minha vida. Mas se eu fosse separar um período em particular, assim, eu diria que quando eu mudei para a Itália, mais ou menos em 2013, foram alguns meses, ali no começo da estadia na Itália, que foram, sim, extraordinários, sabe? realmente mágicos. Mas eu não posso reclamar da vida, não. A vida é muito boa comigo, assim, eu acho que tem seus altos e baixos, obviamente, tem momentos de incertezas, de preocupação, mas podia ser muito pior. A Fernanda Pedrotti Ebenberger perguntou quando dorme com quem sonha Bolsonaro ou Olavo? Por incrível que pareça, Fernanda, eu consigo não me contaminar com essas coisas. Eu não sonho com Bolsonaro nem com Olavo de Carvalho. Olha, acho que eu nunca sonhei com essas pessoas. Meus sonhos são bastante triviais, assim, não tem, assim, grandes questões políticas nos meus sonhos. São sonhos normais. Não sei dizer exatamente o que eu sonho, mas não tem nada a ver com Olavo nem com Bolsonaro. O Gabriel Dantas perguntou aqui o que fazer quando não se tem apoio de pessoas importantes, pai, mãe, irmão, etc., em alguma fase da sua vida? Olha, Gabriel, isso depende do grau de importância que você dá àquilo que eles dizem ou ao apoio deles. Se tua mãe e teu pai não te apoiam e você não se importa muito com o apoio deles, você toca adiante e faz suas coisas apesar disso. É claro que é importante ter sempre alguém que te apoie na vida. Pode ser que no futuro seja tua esposa ou seu esposo, alguns amigos, não sei. É importante que você tenha esse suporte, mas não precisa necessariamente vir dos seus pais ou da sua família. Muitas escolhas que eu fiz na minha vida, eu não tive o menor apoio da minha mãe ou da minha família. Então, isso não te impede de fazer as coisas. Esse é o fato. Depende muito da sua vontade. A Viviane da Rosa perguntou aqui pra mim o que te inspira para escrever? Como é esse processo? É natural você ter algum ritual para se preparar para escrever os seus livros? Como é a vida de um escritor? Caramba, deve ser muito legal. O que me inspira a escrever é o mundo, na verdade. Coisas que eu leio, coisas que eu assisto, coisas que eu vejo na rua. Geralmente eu vejo uma coisa e fico fermentando na minha mente, sabe? Fico meses pensando naquilo e vai surgindo a história, vão surgindo os personagens até o ponto que eu o sente e escrevo. Tem técnicos que te ajudam a fazer isso, tem uma série de princípios de narrativos que te ajudam a fazer isso, a elaborar uma história, a montar o seu universo. Então é uma mistura de inspiração, é uma mistura de algo espontâneo com algo técnico mesmo, um trabalho físico quase de você montar e elaborar suas histórias. E a vida de escritor é normal também. Eu acordo, faço minhas coisas, trabalho, vou almoçar, volto pra casa, trabalho mais. Então assim, não é nada assim fora do normal. É quase um trabalho burocrático de escrever livros, né? Mas eu gosto de fazer. Não posso reclamar, eu gosto de fazer. A Lua Roia perguntou pra mim aqui, você brincava quando criança? Do quê? Você parece ter sido uma criança meio chatinha. Risos, desculpa. É claro que eu brincava, eu era uma criança normal como qualquer outra criança. Brincava bastante, inclusive. Brincava de Top Gun, brincava de Indiana Jones, de Robocop, de Rambo, brincava de um monte de coisa. Brincava de Playmobil, brincava de Jaijol, não sei se existe mais isso, mas era comandos em ação, os bonequinhos comandos em ação. Brincava de um monte de coisa, eu brinquei bastante na vida. Depois, com videogame também, quando eu já era adolescente, computador, jogando no computador, brincava de RPG também, já adolescente também, com meus amigos, a gente se reunia pra jogar RPG. Então, brinquei bastante, eu fui uma criança bastante inventiva, fazia mapas, desenhava mapas do tesouro, desenhava um monte de coisa, desenhava bastante. Então, eu fui muito influenciado pelos filmes que eu assistia, Indiana Jones, os filmes que passavam na televisão, brinquei bastante. A última pergunta aqui, pra encerrar esse quadro, mas Mike, a pergunta, seria uma pergunta mais sobre a fé, um fato que pode ser metafísico. Minha pergunta é a seguinte, no céu tem pão? Olha, Mike, não sei se tem pão no céu, mas eu tenho quase certeza que no inferno tem churrasco. Eu agradeço muito as perguntas que vocês deixaram, semana que vem a gente volta com mais perguntas, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assina o canal, assiste o Júnior no Apoias, confira o livro que eu escrevi em parceiro com a Luiz de Carvalho, Meu Pai e o Grupo do Presidente, e a gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau.